Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Maravilhoso. Estamos começando mais um Hub Podcast. Eu sei que pra quem assiste toda semana, é talvez mais um. Mas não é mais um, meus amigos. A gente se renova a cada dia. Assim como a palavra do eterno. Você é a palavra. As misericórdias. Todos os caras falam o eterno. O eterno. É porque a Bíblia, a paráfrase da Bíblia do Eugênio Peterson trouxe... Paráfrase. É porque não é a Bíblia, mano. A Bíblia é a mensagem e não é Bíblia, tá, gente? Fala de gangster, né, mano? Está escrito na capa Bíblia, mas está errado. Não é. Pode vir pra cima. É uma paráfrase. Nossa, chamou na resposta. É, pode vir. Até os reformados estão do meu lado nessa. É uma paráfrase da Bíblia. Então, e ali ele... Tudo que é relacionado a Deus, ele fala o eterno, né? Então, aí a galera pegou o eterno. O eterno. É bonito. É bonito. É eterno. Temos um deles aqui. Falando em bonito, é muito melhor. Falando em eterno. Aqui faz parte dos eternos. É. E aí, Medinaz. E aí, meus amiguinhos? Medinaz. Tudo bem com vocês? Explica do Medinaz depois pra galera. É uma falha que a gente teve no meio do percurso. Garoto rugas. Tem meio que a gente fala, ah, Deus me falou. Mas não foi Deus que falou, né? Deus me falou. Foi outra situação. Por quê? Mas a gente acha que é Deus. Não, mas esteja quieto. Não, dá uma explicação bíblica. Não, envolve outras pessoas. Ele roubou um guita do Morada. Nossa, mano. É verdade? Roubou um guita do Morada. Ele foi o guita mais curto do Morada. Acho que durou 20 dias o Medina roubou ele. É. Durou mais 20. Mas precisa dar nome, mano. E aí o Medina tirou ele do Morada e falou, não, mas vem andar comigo que não vai ser DJ e guitarra. Que louco, hein? Aí o cara podia estar com a gente hoje, tá vendo? Tá vendo? O cara é... Mano, tá vendo? Parabéns, Medina. Aí, ó. Irmão, cada um tem as escolhas na vida. Não bastasse você acabar com o seu ministério, você acabou de outro. Cada um tem suas escolhas na vida, irmão. Ô, Corrá, só corta o nome dele aí, ó, que falou. Pode deixar, mano. É podcast. Deixa o menino sofrer. Aí, mano, culpa do Medina, não. Agradece ele, hein? Culpa a mim, não, irmão. Ele que quis. Não tem uma pessoa atrás de mim, mano. É zoeira, mas é... Mas é do... Mãe. Ó, o Tiru veio participar. O Tiru tá aqui, ó. Ele veio participar. Põe ele na aberta aí. Abaixo aqui. Ó. O menino bom, o menino bom. Do nada, mano. E aí, você tá feliz, Bona? Eu sempre tô feliz. Eu tô com vocês, tô aqui na nossa terra. Na nossa terra. Na nossa terra. Ontem à noite, fim da tarde, você não tava feliz, não. Não tava mesmo. Tava bravo com você ainda. Mano. Eu assumo. Conta pra mim, que eu não tô sabendo. Tô lá na boa nele. É mesmo? O maluco da vida. Não, conta pra mim. Porque eu tava na estrada ainda, vindo do Rio. E eu indo embora. E aí, ele já saindo do escritório. Aí, eu já tava meio que na dutra ali, chegando em Taubaté. Ele falou assim, mano, onde você tá? Ali em Cruzeiro. Tô no escritório. Chegando em Taubaté, faltava o quê? 160. Não, não. Tava já. Pra onde você tá? Ele falou, mano, tô no escritório. Ele falou assim, mano, então nem vai embora. Me espera aí, que a gente já carrega o carro com os equipamentos que a gente tem em gravação. Já fiquei? Léo Favilli? Maravilhoso. Então já fica aí, eu te deixei na sua casa. Ele, não, demorou, eu te espero. Só que aí, mano, até realmente entrar, a dutra tava meio cheia. Aí eu fui, deixei o Brisa. Comprimentei, despedi, tomei uma água. Fui lá no Conde, levei o Gusto e o Miela. Pegou um Mac. Levei o Gusto e o Miela. Aí, tipo assim, eu falei, mano, acho que vai demorar uma meia hora esse rolê. Demorou mais. Meia e meia. Quatro. Tipo assim, cara, aí quando eu tava chegando no escritório, assim, mano, tava, tipo, a metros do escritório, o voando me manda, mano, cadê você? Aí eu mandei um áudio relaxadão, assim. Falei assim, ô, mano, nossa, velho, foi mal, esqueci de te avisar, tô em casa já, pô. Nossa. Tô em casa já, com a minha filha, tô com o meu filho, já aqui brincando. Mano, ainda nem, tipo, dando justificativa. Não. Falei assim, ô, mano, foi mal, já tô em casa aqui. Nossa, eu te mandei, te mandar, só que eu acho que eu mandei pra Miriam. Mas, mano, fica em paz, já tô em casa, Deus falou, amanhã a gente se vê. E o pior que é a cara dele, isso. Mano, ele já mandei assim, que eu falei assim, mano, o cara vai ficar muito bravo. Aí eu entrei no escritório de Miguel, essa hora que eu entrei... É, os caras, cadê o Brunão? Já tava os caras ouvindo o áudio, assim, ele assim, mostrando o áudio pros caras, assim. Indignado, mano. Restignado, homem vermelho. Os caras, mano, cadê o Brunão? Falei, não, escuta aqui, escuta aqui. Aí eu entrei, mano, eu queria pegar ele no pulo, ele falando mal de mim, na desonra. Eu falo na frente, não se perguntei não. Porque, querido, honra não é aquilo que você fala na frente, é aquilo que você fala nas costas. É, legal que honra se pede, né? Não se pede. Vixe, agora mais virou o que isso aqui? Eu ia te elogiar, ó, seu babaca. A gente te ama. Nossa! Ciro Gomes, calma aí. Veja bem. O que tá acontecendo, gente? O Ciro Gomes, mano... O que tá acontecendo? A hora que eu ia falar, falando aí, mano, ele tem honra nas costas. Os caras não estavam desonrando ali, eles estavam só mostrando o áudio. Mano. Bravo, sim. Bravo, sim. Muito bravo. Desonrando, não. Aí o cara já vem, né? Sai daqui. Ou, sabe o que é esse episódio aqui, que a gente tá na resenha aqui? Uma comemoração. Ah, gente, queridos. É um convidado que faltou. Graças a vocês, né? Convidado nenhum faltou. Não fala isso, porque nós somos muito programados. Graças a vocês, nós bastemos... Bastemos. Bastemos. Bastemos 200 mil inscritos nesse canal. Uma salva de palmas. 201, já. Uma salva de palmas da equipe, todo mundo. 207 no corte. Ou, vocês são muito legais, cara. Eu não sei se enviar, velho. Olha o meu subindo. Só baba. Parece um... Aí toda vez que eu faço perto da minha filha, tá todo mundo na igreja. Aí eu... Ela começa a chorar de rir, assim. Porque ela sabe que eu não sei. Fingindo, não sei nada. E o outro dedo é gordão, né? Não tem nem como. Agora é um cabo de vassoura aqui. Tá rolando até um bastidores ali, ó. Ah, tá tendo um making-off, mano. Quem é? É o Pedrola. A Playmix. Vamos falar da Playmix. Vamos falar da Playmix. Não, antes da Playmix, eu quero falar da Cash Store. Não, vamos falar da Cash Store, então. A Cash Store... Quem mais agora? A Bugatti tá nos patrocinando também. Ainda não. Vamos falar da Bugatti. Eu quero falar pra você da Cash Store. A Cash Store é um site de compras, um marketplace. Onde você tem produtos, um monte de tipo de produto. Tem a loja oficial do Hub. Tem Oscar Calçados, a loja oficial do Oscar Calçados. Mais um monte de produtos. Qual que é a grande diferença da Cash Store? A Cash Store, ela possui uma moeda própria. Então, quando você tá comprando lá, se você escolher pagar com a moeda Cash, que é a moeda própria da Cash Store, você tem descontos de até 50%. 50%. Então, assim, ó. Entra lá, conhece, tem um monte de produto, já se cadastra e compre pagando Cash. Você pode pagar com dinheiro, normal, cartão de crédito, Pix, igual todos, só que se você escolher pagar com a moeda Cash, você tem descontos exclusivos, inclusive nos produtos do Hub. Tem caneca do Hub... Calma, Vona. Desculpa que caiu aqui tudo. Tem caneca do Hub, tem camiseta, tem moletom. Então, acesse aí cashstore.com.br pra você conhecer. É isso. Maravilhoso. Você tá cada dia melhor, Medina. Parabéns. Tô melhorando. Algo de bom você tem feito aqui nesse programa. E eu tô sabendo que tem patrocínios novos chegando nesse canal aqui. Você tá mentindo pra mim? É, mas ainda não pode falar. É, já tinha novidades. Bruno vazou da mesa, do nada. Bruno tá muito louco. Do nada. Que isso, tá derrubando tudo, velho. Mas, gente, ele foi embora mesmo. Olha, corta pra câmera do Vona, por favor, ali. Que a gente vai falar agora com ele, ó. Não, 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 a outra câmera. Aê! Não, bota agora esse daí, que tá no lugar do Vona. Olha, maravilhoso. Ô, Kiki, que curtes, mano. Fala seu nome pra galera. Avestado. Florentina, Florentina. Esse é o famoso Jader Balones. Balones. O nosso negão chinês. É. Negão chinês. Fala no microfone aí pra galera. Black China. Tem a Black Magic. A Playmix, a Playmix, ela é uma equipe grande. Só que ela só acontece por causa dele. Se não tivesse o Tiru, não tinha Playmix. É verdade, é verdade. Ô, Telinho, tem como você aumentar o salário dele? Só pra gravar mais. Nossa. Olha a propaganda que a gente tá fazendo aqui da Playmix. Nossa, acabou pra mim. Ô, a Playmix tá gravando a gente de head, mano. É as câmeras mais top do mercado. Segura aí, ó. Vou fazer uma publi aqui pra Playmix. Só, você quer na tua igreja aí gravar o projeto da tua igreja aí de música, DVD, de vídeo. Você tem, talvez, quer fazer um clipe, quer fazer tudo que você precisar de vídeo. Chama a Playmix, mano. Chama o Telinho, chama o Tiru. Porque é só equipamento top e equipe top. A Playmix é sensacional. Fiz de graça aqui esse jabato. Maravilhoso. Pra ver se ele dá um desconto depois, né? Um desconto pra nós aí, Telinho. Aí. Onde você foi? Cara, eu recebi um ato do nada. Mano, socorro, tal, tal, tal. Você tá aí? Falei, caraca, velho. Socorro? É, aí eu já... Na minha pastora, pô. Aí eu já gelei. Falei, caramba, cara. Será que aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, você tá aí? Socorro. Aí eu já saí, fui ligar, cara. Ela, não, que eu tô numa célula aqui, não tem ninguém que toca. Você não faz um louvor daí. Falei, pô, tô gravando aqui. Vai fazer um louvor online? Já quase infartando já. Falei, ué, é que ela não faz mais isso não, pelo amor de Deus, mano. Mas é louvor online? Ia ser um louvor online? É, acho que ela tá com uma galera lá na mesa, assim. Ela falou, pô, faz um louvor pra gente aí e tal. Falei, cara, tô gravando, não tem como. Caramba, mano. Mas o mini infarto foi grande. Ela, me perdoe. Eu nunca tinha visto um louvor online. Mas vamos falar da Bugatti também, o nosso patrocinador, Vona. Gente, é o seguinte, cada um que ganhou um Chiron. A Bugatti, eu acho que é igual o lance da doação do Vona pra pessoa que tá passando fome, né? Exatamente. Será que o público do Hub é uma galera que... Que compra Bugatti? Que compra Bugatti. Eu acho que o público... Não estou menosprezando nossa galera, gente. Não, estou menosprezando nós mesmos. Mas deixa eu só te... Talvez um ponto que você não chegou. Talvez a galera que... É a galera que consome mais um Primo Rico ali. Então, mas deixa eu te... Falando em Primo Rico... É... Deixa eu te falar um negócio. Não sei se você sabe. Até esse pessoal que mora aqui nessas casas aqui não consome Bugatti. Não consome Bugatti. É, é verdade. Nem essa galera que consome. A gente tá em Alphaville. Cada vez que a gente vem, é uma espiada da terra, né? É uma esfregada na cara. Não, não é uma espiada da terra. É um desforço, né? Chupa essa aí, ó. É, uma esfregada na... Ó, eu quero fazer uma pergunta aqui dos nossos membros. Eu vou fazer mais uma propaganda. Seja membro deste canal. Meu Deus, cara. Então... É um episódio só de merchan. A gente vai começar... Aqui é o especial 200 mil. A gente inventou agora que é o especial 200 mil. Gente, e falando em 200 mil, eu vou aqui com aquilo combinado. Ah, então vai. Se dá, deixa eu venho aqui. Falando em 200 mil, gente, o nosso desafio hoje é 200 mil reais no PIX. Põe na tela, Gabi. Eu sabia. Se uma ou um... Se a cada pessoa... Põe um real cada um. Aparecendo os profetas... Qual que é a sua idade? Põe na tela aqui. Você tem 25 anos, 25 reais. Põe o QR Code na tela e chama. Põe o QR Code aí. Vai que acontece um milagre. É os profetas do PIX, mano. Mano, é o seguinte. O Serasa está comendo para nós. Não está dando mais. Ó, o Lucas Henrique, eu estava falando do membro e parei. Seja membro deste canal porque você manda as perguntas, você participa do nosso grupo, você sabe das novidades, quem são os convidados e ainda ajuda este canal a levar essa mensagem para mais pessoas. Então, ao lado do Inscreva-se, tem um botão em Seja Membro. Clica nele e chama. Ó, já já está rolando um patrocínio aí, né? De um banco. Eu estou sabendo. Só que a gente está rendendo com vários bancos, cara. Um super banco. Porque, na verdade, todos eles, o Vona está... Estou devendo. Está negativado. Então, a gente está tentando achar um que ele... Gente, sabe o pior? É o meu chefe falando isso. Ou seja... Está pagando pouco, você fala? Não, mas... Essas dívidas passadas, nem Jesus... É verdade. A gente conseguiu cobrir... Ô, Vona, mas eu sei... Não tem sangue. Ô, Vona, você ganha 12 mil por mês, Vona, e não está pagando... Não, 12 mil ele nem sai de casa. 12 mil nem saiu, mas sai de casa. Do Hub, só o... Não, tudo bem. Só de... Prolabora e do Hub. É, verdade. Ó, o Lucas Henrique mandou assim... Maranata... Aqui, esse aqui mesmo. É. Ouvir dizer que o Brunão teve um devocional que fez ele deixar de usar o Torrent e o Gospel Downloads, ou a famosa pirataria. É. É, e é assim... Nossa. Se for verdade, queria saber... Mano, só não faz um corte. Não, não faz mesmo, de verdade, um corte. O Brunão, ele era da pirataria. Ah, mas vai ter, né? Não, põe assim no corte, então. Como se livrar da pirataria. Aí fica top. Aí põe... Bom. Se for verdade, queria saber como foi essa história. Que dia que Jesus falou assim... Eu acho que eu contei num episódio muito lá pra trás. Faz tempo. Nossa, eu era até mais magro, você também. Não, mas... Quando a gente começou o Hub. 98 foi. Não, um pouco mais. Pior que se for olhar as imagens, né? Tá, ó, é magro, né? E o Duro que tá, mesmo. Um ano e pouco atrás. O tireoide tá arrebentando com nós, mano. Você tá até com os olhos bugalhados, não? É a pizza de meia tireoide e meia... Tireoide catupiry. É, mas você era mais magro também. Eu era, agora eu sou forte. Não. Exatamente. Ô, Vona, deixa eu te contar. Vai. A barriguinha, ok, tá ali, continua o mesmo. Ah, tá, entendi. Só que eu... De verdade, quando eu comecei a gravar o Hub, eu já ganhei uns 6, 7 quilos. De músculo. De pura massa muscular. Ai, que maravilhoso. Nossa. Onde eu mostro pra vocês? Ai, que delícia. Uhul. Vamos à pergunta do nosso... Quem que é mesmo? É o Lucas Henrique. Tá preso na pirataria, né, Lucas? É, irmão. Tá baixando o quê aí? Né, varão? Cara, eu realmente... Mas rolou um devocional? Rolou uma... Ah, eu compartilhei uns bons hubs pra trás, porque eu tenho uma coisa a respeito disso, né? Eu não vou generalizar e falar assim, assim como todo mundo fez um download, mas que atira a primeira pedra. É. É. Nossa, eu achei enxurrada, viu? Que atira a primeira... Cara, eu teve uma época e exatamente a gente tava vendo aquele pedacinho de documentário, lembra? No carro agora? No MP3, né? Cara, um doc incrível, galera. Deixa o nome aí. Um doc incrível no Netflix. Nossa, patrocinadora também. É, é... Olá, Netflix. Progressista. É... Acabou o patrocínio agora. Não, mas é verdade. É uma série de documentários de 20 minutinhos cada episódio, chamado História, direto ao assunto, ou seja, é 20 minutos. Na segunda temporada aqui, o primeiro episódio é sobre GPS, o terceiro episódio é sobre MP3. A gente começou a ver no carro os caras contando a mudança, de como que veio, e quando veio lá, nem pegou cassete, vinil, já veio direto pra questão da mudança do CD pro MP3, e que foi a descoberta, foram quatro anos, assim, desse ato, quando começou até achar a indústria fonográfica mundial em decadência quando lançou o MP3, porque agora o cara lançava um álbum físico ainda, e aí, cara, no mesmo dia já tava nos downloads de tudo, e aqui tava aquele declínio das gravadoras, das bandas, ninguém entendendo como se mover naquele tempo. A gente morando no interior, interiorzaço, tipo, cara, pra chegar alguma coisa, então por aí ia, né? Era uma... Tinha toda uma questão em cima disso, e era muito comum a galera fazer download de... Tava comum a galera fazendo download de filme, download de música. Principalmente de CD, né? Cara, e era tão assim, cara, que a galera falava, velho, a galera falava... Era igual hoje um aplicativo, tá ligado? Mas era um ponto da galera às vezes até estar comentando, às vezes o cara até pregava, nossa, eu baixei um álbum, não sei o que, esses dias, tal, 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 era algo muito natural, só que era uma pirataria, porque você tava roubando algo, mas eu não tinha tanto essa consciência na época ali, eu era jovem, magro, e, cara, foi muito louco. Sempre tem o magro, né? Tem, mas é bom lembrar, quero trazer memória, né? Que me dá esperança. Então, eu lembro que bem nessa época, cara, eu fiz um... Eu tava fazendo alguns estudos bíblicos a respeito de algumas coisas, e aí isso me deu uma curiosidade, eu vi alguém comentando, nenhum versículo, mas falando, cara, isso é errado, tal, 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 eu falei, cara, mas então como que a gente vai ter acesso, como é que eu comecei a pesquisar, a querer saber algumas coisas, aí eu lembro que eu fiz um, por conta própria, eu fui pesquisar algumas coisas, o que a Bíblia falava a respeito de pirataria. A Bíblia fala a respeito de pirataria? Lá atrás, tal, tal, eu acredito que deve ter mais coisas, mas eu lembro que na época, essa anotação tá comigo há muito tempo, cara, ele tá comigo aqui há uns bons anos, e aí eu separei aqui, ó, tem quatro versículos, Jeremias 22, 13, fala assim, aquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga e não lhe dá o salário, ai daquele. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga e não lhe dá o salário. A Bíblia fala, ai daquele. Então tem um outro versículo, querem comentar? Ah, sim, mas é legal, fica... Tipo um podcast. É, tipo um podcast. Isso é o seu monólogo. Salmos 101, 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Malaquias 3, 5. Abacuque, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro. E aí o último versículo, Abacuque 2, 9. Ai daquele que a junta em sua casa bens mal adquiridos. E aí eu acho que a palavra fala por si, e para fechar com uma chave de ouro, aí vou ser bem sincero e vulnerável aqui. Eu comecei a alinhar tudo isso na minha vida, parei de baixar música, parei de baixar filme, parei de tudo, comecei a alinhar um monte de coisa, até a TVzinha ali, a cabo da cidade ali que todo mundo tinha. O Gato Net ali? É, mas que era aquele pacotinho lá que você pagava fulano de tal lá, que era trinta e poucos reais, do bairro lá. Tipo assim, eu já nem tinha, mas comecei a incentivar vários amigos a não terem. E aí, tipo assim, o ultimato foi quando a gente começou com a banda, com o Morada, em 2014, 14 ou 13, a gente começou a trabalhar com o VES, com o Sample, Multitracks. Mas o Multitracks hoje é uma marca, um aplicativo e tal, que seria legal trazer o Caio para falar sobre. Mas a gente começou a trabalhar com as Tracks ali, soltando as coisas, e para isso precisava de alguns softwares e alguns plugins. E o software tinha um software mais usado, que a gente usa inclusive até hoje. Tem vários, né? Que é muito caro. É bem caro. Tem qual que é mesmo? Ableton Live, tem vários, né? Aí tinha um específico que a gente usava. Sonar. Sonar acabou. Não, Sonar acabou. Lá da veia, né? Se transformou em outra marca. Mas na época tinha ainda. Mas tinha, era forte, pô. Não, sim. O Sonar, você usou muito o Sonar, não usou? Sim. Eu aprendi produzindo o Sonar. Cara, e aí... Cara, e aí foi louco porque eu virei para o Fê assim e falei assim, mano, a gente usava o programa... O Live, Ableton Live. É, a gente usava... Crackeado. Crackeado. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, não faz... Ele falou, mano, mas é caro, é 3 mil contos. Tipo assim, na época, a sensação térmica de um carro que está hoje. Falei assim, nossa, cara. Falei, Bruno, a gente não tem, cara. Não tem condição de ter isso e tal, tal, tal. Falei, cara, hoje a gente, sei lá, mano. A gente começa a disparar pelo celular mesmo ali, de forma mais simples possível. Mas mesmo assim, para a gente conseguir pôr no celular, a gente tem que produzir antes no programa. E o programa está... Cara, e aí? A gente começou a alinhar um monte de coisa. Falei, cara, não tem jeito. A gente está levando a igreja para uma adoração espírita e verdade com algo que é falso. Em mentira e falsidade, né? Com algo mal adquirido, não tem jeito, tal, tal. Aí eu lembro que bem nessa época... Ah, lembrei que episódio que eu falei sobre isso foi com o Carlito Paz, porque no episódio com ele eu dei esse exemplo. Tá, mas as paradas você largou imediatamente ou foi progressivo? Cara, imediatamente. Já deu um turno, você dá hora. É. Aí, haja conta em locadora, haja... Cara, graças a Deus, no mesmo ano, acho que no final do mesmo ano, começou o rolê de streaming. Já tinha a Apple, só que era caro também, tipo, ficar comprando os álbuns ali dentro, mas tinha a opção de comprar uma música só. Eu lembro que no mesmo ano, segundo semestre... Não, segundo semestre do ano seguinte, foi 2013, em 2014, eu já tava com o 15 ali, início, eu não lembro, eu já tava com o Deezer no celular, que alguém falou, eu nem sabia, nem se falava em streaming, o termo só era, tava sendo usado por Netflix, que quase ninguém tinha, falava, não, só tem coisa, tipo assim... Nada a ver. Pra que eu vou assinar um negócio senão que eu posso baixar? Não tinha chegado nada, né? A conversa era essa, pra que eu vou assinar um negócio senão que eu posso baixar? É que, mano, a galera não sabe o que é o desespero de você esperar um filme ser lançado na locadora, né, mano? O tempo que levava. Aí chegava, o cara tinha duas fitas só. Tinha que reservar, né? Nossa, tinha que reservar se conseguisse, porque quando era lançamento não podia fazer reserva. Aí você tinha que esperar chegar e bater lá todo dia, nossa! Então o desespero levava o cara. Mano, vou dar uma baixada aqui. Muito louco, cara. E aí o louco que foi, que eu peguei na mesma época uma pregação do pastor Carlito Paes. Na mesma semana que eu tinha falado com o Fê, assim, nós fomos em Marília, e o pastor Carlito Paes pregou lá numa igreja. E aí ele falou sobre isso, ele citou, falou assim, gente, eu virei pro pessoal da nossa mídia, da igreja, não sei quantos computadores, muitos setores, e falou assim, olha, quantos computadores estavam usando programas craqueados? E aí o pessoal fez um levantamento, até mesmo porque os meninos ali na hora de resolver as coisas, nossa, precisa de tal coisa, vai ter que passar por setor e setor e setor de compra na igreja, pedir, tal, tal, tal. Acho que ele nem tinha ciência, né? É, os caras já resolveram na hora e deu um negócio nele e falou, cara, vamos regulamentar tudo, vamos colocar tudo original. Os caras fizeram um levantamento, eu lembro que na época ele falou que era, sei lá, mano, foi 130 mil reais, era muito dinheiro. É, o Windows é caro pra não. Colocar tudo original, assim, e colocou, falou, cara, foi eles terem colocado, ele disse que duas semanas depois apareceu um fiscal na igreja pra averiguar tudo. E a multa é grande. E viu que era tudo original e, cara, ele falou assim, a multa seria absurda. Então ele falou assim, cara, foi um grande livramento, tal, tal, mas a lição hoje, atualmente, até agora, a gente nem se fala mais tanto em pirataria, apesar que fala em roupa, em tênis, cara, eu não consigo, velho, eu não consigo realmente, não consigo. Entrou realmente no DNA, em algo assim que eu não consigo. Cara, eu lembro que eu não tinha condição de pegar nada original, o que eu fazia? Achava um original de outra marca que era legal. Original. Não, não, um original, por exemplo, eu não posso ter um Nike. Réplica Primeira Live. Não, vê um outro tipo, um outro modelo de uma marca original, eu não posso ter aquilo. Porque, cara, além de você ter uma parada de má qualidade. Deixa eu falar um negócio só. Imagina o Tiru. Sem durabilidade, tá ligado? Imagina o Tiru, que morou na China. Ele não é ele. É feio. E o original tá na casa dele. É verdade. Ele é uma cópia aqui. Eu sei que o povo, eu não consigo entender o povo. Mano, você acha que você vê a galera andando de camiseta da Gucci? Falsa. Todo mundo sabe que é falsa, gente. Todo mundo sabe, pô. Não adianta vocês comprarem isso aí. É feio. Compre uma original de outra marca. Mas é muito mais bonito. A camiseta da Gucci... A qualidade é melhor. Todo mundo sabe que é falsa. Todo mundo sabe que aquela coxa que você tá usando é falsa. Não faz isso não, gente. O jacaré desse tamanho, assim. A lacoxa nunca fez uma camiseta dessa. Aí vende no camelô, o jacaré da lacoxa desse tamanho, assim, no peito. Assim, ó. Torto. Não faz isso não, gente. Não, eu fui ter meu primeiro Balenciaga... Caramba. Há pouco tempo. É que ele cantou o tênis, rasgou, igual o do Balenciaga, né? Balancinaga, tá escrito. Balancinaga. Balancinaga. Cara, mas assim, não é nem pela questão de... Não estamos nem falando sobre a questão de objeto de consumo, de marca, da pessoa querer se aparentar e se apresentar para as pessoas o que ela realmente não é. Não estamos nem entrando nessa questão de julgar. Sim. Essa questão que daria também um outro papo, né? É a questão, cara, se você é um cristão... Cara, a Bíblia fala a respeito disso, assim. A gente tá em ambientes fraudando pessoas, adquirindo bens de maneiras ilícitas. Nossa, facilitando as coisas. Tipo, cara, comprando coisa que é roubada. Cara, esses dias eu peguei um Uber. E aí foi louco pra caramba, assim. Porque a gente começou a trocar ideia. Um cara fechou ele no trânsito com tudo, assim, na 9 de julho. Fechou ele com tudo, assim. E aí ele falou, nossa, cara, pra que essa pressa? Um tiozão, assim. Falei, pra que essa pressa, cara? Olha. Eu era assim. O C pegando fogo. Ele falou assim, eu era assim, cara. Eu tava no celular. Eu só tomei um susto com o breque, assim. E aí ele falou, senhora, pra que isso, cara? Nossa, eu era assim. Eu só queria pensar em mim. Porque o cara quis aproveitar uma vaga ali. O pessoal tava até igual de fila, né? Adora. E aí ele falou, cara, eu era assim. Eu só queria me aproveitar dos outros. E tal, 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 tal. Ah, cara, graças a Deus eu não vivo mais essa vida. E tal, tal, tal. Eu falei assim. Zen. Aí eu... Uber, Zen. Soltei o celular. Falei assim, mas o que fez o senhor parar, largar essa vida? O que fez o senhor... Largar tudo isso. Ele falou, olha, filho, eu perdi meu casamento. Eu perdi relacionamento com meus filhos. Eu era um cara totalmente promíscuo. Eu traía minha esposa várias vezes ao dia. Que os outros estavam quebrantados. Eu era feirante, mas eu era dono de várias barracas na feira, assim. Então, minha vida era todo dia de madrugada, tal, tal. Então, toda hora chegava coisas lá fácil. DVD, videogame, Playstation, por R$ 50,00 as coisas. E eu sempre abraçava. E, cara, daqui a pouco eu perdi meu casamento. Daqui a pouco eu perdi relacionamento com meus filhos. Daqui a pouco eu fui ver, cara, que eu passava muitas pessoas para trás, cara. Eu só me beneficiava. E tal, tal, tal. E, de repente, eu tive um abalo de consciência. Eu olhei para a minha vida toda e vi que eu não podia viver daquela maneira. Eu consegui, eu comecei a mudar. E, cara, aquela semana foi a tentação da minha vida. Porque foi a semana que mais apareceu coisa fácil ali na feira para eu comprar. E até os funcionários falavam, o seu tal, o senhor falou que não ia mais mexer com isso. Ele falou, é verdade, cara. Devolvia o equipamento para a pessoa, pegava meu dinheiro de volta. E aí foi dando uns passos e tal, 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 tal. Aí eu lembro que a gente foi conversando. Eu olhei para ele, assim, falei assim... Eu não lembro o nome dele agora. Eu falei, senhor, mas ele me contou toda a história dele. A gente pegou um trânsito bem legal. Eu falei assim, olha, o que me... Eu acredito na mudança das pessoas. Eu falei para ele, eu acredito, cara. Que legal estar sendo ouvido a sua história. Mas, dentro de tudo que o senhor abriu, estou abrindo poucos detalhes. Dentro de tudo que o senhor abriu, eu acho muito difícil alguém mudar pelo simplesmente força da dor e força de vontade. Dentro das áreas que o senhor está falando, que toca áreas extremamente de caráter e moral, eu só conheço uma pessoa que pode mudar isso na vida de alguém. Eu só conheço uma coisa e uma pessoa que pode mudar isso na vida de alguém. E dele, quem, filho? Eu falei, meu amigo, isso aí é só o evangelho. Na pessoa de Jesus Cristo pode transformar alguém. Na hora, ele começou a chorar. E aí eu falei assim... E foi isso, né? Mas o senhor está afastado, né? Provavelmente. Aí Deus começou a entregar algumas coisas para ele. Cara, eu lembro que ele ficou na frente de casa, cara. Ele me deixou na frente de casa, assim. E aí eu orei com ele. Falou, fazia anos que ele não falava com os filhos dele. E eu comecei a liberar algumas palavras de reconciliação, de conversão dos pais aos filhos, filhos aos pais e tal. Cara, Deus começou a entregar algumas coisas específicas para ele. Foi bem legal. Eu lembro que eu entrei para casa, porque eu tinha que correr. Provavelmente para gravar a Hub. E aí ele... Cara, ele ficou na frente da minha casa há um tempão. Minha esposa olhava e falava... O Uber não vai embora? Por que ele está chorando? Ele está bem. A menina que trabalha em casa. E, cara, foi muito louco, assim. Mas você vê que uma das primeiras mudanças na vida do cara foi essa, cara. Foi essa questão de... Uma coisa que é louca que a consciência do evangelho traz para a gente, né, cara? Tipo, o que roubava não rouba mais. O que matava não mata mais. O Felipe Vilela sentou aqui com a gente e trouxe um assunto sobre o racismo. Aí foi muito louco. E na mesma semana a gente foi em Mertioga, lá na Rocha, no Fred. E aí o Théo Rayache pregou lá e ele trouxe... Você lembra da palavra dele lá? Ele pregou e ele trouxe o mesmo exemplo do cara que... Verdade. Eu esqueci o nome dele. Ele era um escravagista. É, um escravagista que se converteu e tal. E, de repente, ele teve uma consciência de que aquilo era pecado. E, cara, o cara pegou a melodia que os negros cantavam ali e compôs a Amazing Grace. E depois ele falou sobre dois amigos lá em Londres, novinhos, que fizeram uma aposta num bar. Os dois de condições financeiras muito boas. fizeram uma aposta, uma aposta de bêbado. Tipo assim, mano, vamos se eleger. Eu não lembro para que cargo público. Vamos se eleger e vamos ver quem consegue ganhar de nós dois. Quem ganhar a coisa ganhou, a aposta. E um deles ganhou. Ganhou, se tornou o parlamentar mais jovem da história da Inglaterra na época. E agora ele não tinha uma causa, porque ele entrou lá por causa de uma aposta. Ao mesmo tempo que lá ele foi... Parece o Brasil, rapaz. Aconteceu uma situação em que ele foi tocado pelo Evangelho. Na mesma época ele conheceu esse mesmo ex-escravagista que colocou a missão dele de abolição dentro dele. E aí ele começou a correr atrás disso e ele apresentou, acho que, se não me engano, 17 vezes para o parlamento a proposta de abolição e nunca ninguém aceitava. Ele falou, cara, espera aí, ninguém aceita. Aí ele fez o caminho contrário. Ele saiu do parlamento e foi para as igrejas. Ele começou a sentar com os pastores e falar, você tem escravo, pastor? E aí o pastor, tem, você está em pecado. Ele falou, o quê? Não estou em pecado. Está em pecado, abre a sua Bíblia. Ele começou. Aí os pastores começaram a ir para a igreja. Igreja, quem tem escravo? Estamos em pecado. Porque a Bíblia... Aí começou um movimento a partir da igreja. E a igreja começou a manifestar na sociedade. E a sociedade começou a pressionar o parlamento até que teve o ano que eles assinaram a abolição. Então começou um movimento de pessoas com a consciência do evangelho e de um movimento, ao invés da política para a igreja, da igreja para a cidade e da cidade para a política. Cara, é uma consciência que só o evangelho traz. E que isso escorreu depois para a França, depois alastrou pelo mundo, chegou essa notícia no Brasil e também atingiu aqui. Tudo por causa de posturas. Então, às vezes, a gente fala, cara, nossa, está falando de pirataria, uma coisa tão besta, uma coisa tão tal. Cara, mas são posturas. São posturas, são posturas que têm a ver com o evangelho. E chega um ponto que... Você sabe o quanto eu tenho o Rick de pirataria. Ao ponto dos meninos fazerem zoeira. A pirataria prejudica demais. Porque, mano, você pensa quantas pessoas são envolvidas para fazer um aplicativo, envolvidas para fazer um programa. Sim. Quantas famílias dependem daquilo. Cara, o insight que o cara teve de criar tal coisa... Mano, tem coisas que o cara cria que você fala, Mano, por que eu não fui iluminado desse jeito para ter essa ideia? Porque o cara foi iluminado, ele resolve a nossa vida. Um Uber, por exemplo, em tempos de Gol a 100 mil reais. Cara, que egoísmo da nossa parte... Estou dando um exemplo bobo aqui, mas que egoísmo da nossa parte pegar o trabalho da vida de uma pessoa que envolve o sacrifício de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas, e dar um jeito de sabotar aquilo para uma pessoa só, que sou eu. É muito egoísmo, cara. Muito, muito egoísmo. E o Medina está quieto, porque, mano, é tudo caqueado lá. É por isso que dá bug quando ele vai tocar nas igrejas. Por isso que trava. O demônio vem... Vai travar. O Dürer já travou. A luz vai apagar. Não, mas o nosso é original, já travou um monte de vezes. É verdade. Ah, não, mas o computador do Morada... Não, tem algum... Não faz sentido nenhum. É premiado, não faz sentido nenhum. É premiado. E é um baita computador. Não, não tem sentido nenhum. Não tem travo danado. Não tem sentido nenhum. Tem outra pergunta aí? Tem. O nosso patrocinador não pode falar. O Lucas Leite mandou assim, vocês já pensaram em desistir do Hub? Essa é para o Brunão. Hoje mesmo. Se sim, o que os motivou a continuar e agora expandir com vários estúdios. Vários estúdios, Medina? Vai ter vários. Esse é o segundo de muitos. E se existe medo de ser cancelado? Não, essa daí... Nós somos incancelados. Na verdade, a gente só não... São três perguntas. Na verdade, eu vou responder a última, então. Na verdade, só não foi cancelado ainda porque existe edição. Porque senão... É o mesmo com edição. É o mesmo com edição. A gente não... O nosso meio, o que a gente fala... Não, mas não é. Mas é porque de vez em quando saem umas piadas que não dava certo. Não, ok, mas... Mas piadinha. Teve esposo também que você quis cortar. Verdade. Pai de pet. Teve ab... De novo? Eu falo mesmo. Eu acho nada a ver. Eu também, mas não precisa editar. É a minha opinião e acabou. Da outra vez, eu falei 20 minutos em cima disso. Se o cara me achar o idiota, ele pode falar também. Eu falei gritando, só para a galera ter noção. Por que vocês não viram? Porque o Medina editou. Teve um surto coletivo, é verdade. Porque o Medina editou. Não, mas tem coisas que... Teve alguns assuntos que a gente já trouxe já. Pai de pet, Instagram infantil e por aí vai. O diretor... Mas a... É que a nossa opinião... Inclusive, eu estou chiquindo o Joshua. A censura aqui, ó. Estou chiquindo o Joshua. É o... 1964. A nossa opinião pessoal não é regra, né? É isso. Não, não é regra. É só uma exposição. Vamos brigar aqui agora, então. Vamos ter uma reunião aqui. Vamos lá. Vocês já pensaram em desistir? É a primeira parte da pergunta. Primeira pergunta. Vamos lá. Você pensou em desistir? E se sim, o que voltou? O que motivou a continuar? Não, eu já fiquei de saco cheio. Talvez desistir. Umas semanas atrás, né? É. Não, nossa. Teve um dia, gente. Eu não vou falar que dia foi. Mano, me deu um surto de estresse. Que eu estava cansado. Deu tudo errado. Atrasaram tudo a minha programação. Era 20 para meia-noite, não estava gravando. Não, é. Eu tinha programado tudo. Atrasaram a programação. Eu já... Mano, eu já comecei bravo. Já comecei xingando o Brunão. Brigando com o Medina. Xingou eu não, parece. Xinguei sim. Falei, não. Não, isso não vem ao caso. Que é coisa interna nossa. Esse episódio aí... Não, eu já estava bravo. E o Brunão ria da minha cara. Foi um episódio de umas duas horas e meia. Eu acho que em 1h25 eu fui embora. Não. Eu estava só sentado aqui na mesa. Não vai lá mais nada. Corpo presente. Só que, mano... Metaversa. Me deu uma crise disso. Você foi lá para o Planeta Terra 33. Mano, me deu uma crise de estresse na hora. Que eu estava quieto ali. Eu começava a fazer assim, ó. O que eu estou fazendo aqui, mano? Já tem que aguentar o Brunão no Morada, mano. Nossa, eu não devia ter aceitado, mano. O Vano mandava no grupo. Vamos encerrar, gente. Pelo amor de Deus. Mandava no grupo. Vamos encerrar, gente. Me deu um surto. Ô, Vano, então, esse surto que você teve essa vez, eu tenho toda hora. Não é assim. Não é assim. Eu habito nesse surto aí, mano. Não, não é. Vocês são muito... Você não ficou desse jeito. Vocês são muito melisquentes, mano. É da hora gravar Rambi, mano. É porque você não tem que aguentar. Não, cansa. Cansa pra caramba, mas é da hora, mano. É da hora que você... É da hora, mano. É da hora, mano. Corta depois. Eu já ganhei. É da hora que você é o único que recebe salário de lança. É o único que ganha dinheiro pra estar sentado. Você acha que ele tá aturando o Brunão de graça no morado? Eu não aguento mais. Não aguento, Brunão. Nossa, eu queria deixar claro que eu nunca pensei em desistir. Eu sempre... Eu gosto disso aqui. Todo mês ele é motivado. Eu gosto disso aqui. Ele gosta da casa dele. Não, remuneração. Não tem nada a ver. Da cama dele. Do alimento na mesa. Não tem nada a ver. Não, mas assim... Eu lembro disso quando eu era adolescente. Que o Zé Leque falou, mano, você não faz tatuagem? O cara falou, mano, eu não faço porque eu gosto da comida de casa. É verdade. Eu gosto da mesa. Faz todo sentido. Eu gosto do sofá, da TV lá de casa. Não é, gente. E a TV que você fizer, eu vou perder tudo isso. A gente injuria, às vezes, com qualquer coisa na vida. Mas desistir... Eu nunca pensei em desistir. É muito motivacional o fruto da parada. Sim. O fruto motiva muito. Então, mas já surto várias vezes. O Brunão, mais... Eu não. Eu nunca pensei em desistir, não. Qual que é a diferença? Muito mentiroso. Tá, mas quando você não pensou em desistir, o que te motivou a continuar? Aqui é a pergunta dela. Cara... Dele. Dele. Quem que é? É Lucas? Na verdade, a gente grava por temporada, né? Nossa organização ali é... É o Lucas Leite. É por temporada. Agora, dessa vez mesmo, esse dia específico... Hoje. Hoje. É a primeira gravação de 12 gravações... Nossa, mano. Em três dias, meus amigos. Eu não tô conseguindo entender isso. Aí, pior que ainda vem gente falando... Ah, vocês ficam gravando, ficam com cara de cansado. Fala mesmo. No comentário. Falou, parça, faz teu podcast, mano. Olha, que bravo. E se for um membro? Que faça o teu também. Não, já mandaram no coisa. O Medina tá com cara de sono. Gente, vamos explicar pra galera uma coisa. Vamos explicar pra vocês uma coisa. Ninguém... A gente não vive do hub. Tipo assim... E o hub também não é um hobby nosso. A gente entendeu que realmente ele... Ele colabora pro cumprimento... É um formato de cumprir uma parte do nosso propósito. Que é estar comunicando. E, cara, os testemunhos... Aí você vai falar assim... Ah, por quê? Porque os tantos testemunhos que a gente tem... Que a gente recebe... Inclusive, se em alguma mesa... Alguma coisa... Alguma chave foi liberada pra você. Alguma revelação. Alguma palavra... Cara, que veio de encontro no seu coração. Algum ensinamento bíblico. Alguma história de alguém que te ajudou... A tomar uma decisão na sua vida. Cara, toda hora a gente encontra pessoas. A gente recebe mensagem de pessoas. Encontra pessoas na rua. E recebe pessoas na mesa de casa. Igual os meninos que vieram e falam assim... Cara, uma das maiores transições da nossa vida... Cara, o hub... Do ministério, né? Do nosso ministério. Tipo assim, foi assistindo... Vendo algumas coisas. Vendo a postura de vocês pra várias delas. Então, tipo assim... Cara, a gente tá cumprindo o propósito aqui. E, cara... Tudo relacionado a propósito do ministério... Sempre tem os desejos de falar... Nossa, cara... Desgasta o corpo. Cansa o físico. Ah, mano... Por que vocês gravam vários uma vez só... Ao invés de não gravar? Porque a gente faz muitas outras coisas da nossa vida. A nossa base principal é em Taubaté. Então, ela é um pouco fora de eixo. Um pouco não. Ela é fora de eixo pra maioria das pessoas que não moram na nossa região. E já é um milagre a gente ter conseguido o tanto de pessoas que a gente conseguiu. 120 episódios em Taubaté. 120 episódios em Taubaté. Tipo assim, a galera indo até lá. Cara, pela graça de Deus e pelo amor e respeito e as portas abertas que nós temos no Brasil inteiro, em todos os lugares. É o valor que a gente paga pras pessoas. E aí chegou uma hora que até meio que... Não que esgotou, mas a gente tinha esse desejo de vir pra cá. Então, também é cansativo. Porque a gente fica fora de casa, longe da família. E também concilia com as viagens e tantas coisas. É uma agenda, né? É uma agenda. Então, é mais assim, pelo cansaço e, às vezes, alguns objetivos que a gente tem acabam não acontecendo. Mas, assim, internos, a nível de equipamento, de coisas que a gente fala, cara, que ele podia fazer mais, ter mais. Porque a gente sabe do poder de alcance que está tendo. Então, às vezes, deu essa vontade de desistir. E o que faz permanecer, cara, é toda vez que encontra mesmo uma galera e, tipo assim, cara, e vende testemunhas. Eu vi uma palavra esse dia do T.D. Jakes. Nada mais, nada menos que T.D. Jakes, meus amigos. Ali é pressão demais. Ali é um dos príncipes dos pregadores da Terra, do planeta Terra. E ele falando quando... Ele estava com o Jimmy Furt, o pastor da Elevation. Eles estavam em uma mesa, um painel, uma mesa redonda com a igreja, assim. E aí falando sobre a desistência do ministério, sobre esse assunto. E aí ele falou assim... Ele falou que... Que um dia uma mulher chegou nele e pediu para ele orar por ela. Não, 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 peraí, minto. Ele disse que chegou... Começou a ter matérias dos principais jornais do país caluniando ele. E, tipo, os jornais dos Estados Unidos, grandão. Falando mal, levantando um monte de paradas sobre ele. Ele falou... Cara, nessa época me doeu. Muita gente comprou a ideia dos caras. E, cara, ali eu realmente pensei em desistir mesmo, assim. Ele falou assim... Cara, quando eu estou no ápice da desistência... Falei... Cara, não vale a pena. Para que isso? Estou sendo calunhado. As pessoas acham que isso é verdade. E tal, tal, tal. Não vale a pena. E tal, tal, tal. De repente, chegou uma mulher... Que ele tinha... Orado por ela não sei quantos anos antes, assim. E essa mulher para ele na saída de um culto e fala assim... Olha, pastor, eu passei por tal situação. Eu fui para o hospital. Eu quase morri. Eu fiquei não sei quanto tempo na UTI. E a única coisa que me fortalecia naquele lugar... Eram suas pregações na rádio. Suas pregações na TV. Eram suas pregações... Não pare de pregar. Não pare de anunciar o Evangelho. E tal, tal, tal. Por favor, não pare. Porque tal, tal... Ele começou a chorar. Ele falou assim... Cara, é por isso que eu continuo. Então, tipo assim, cara... O Hub nasceu... Nasceu desse lugar, né? Nasceu de um lugar de dor no meio do Covid. Eu mesmo não conseguindo assistir, conectar com nada. Mas alguns cortes de podcast eu assistia. Eu falava... Uau, isso está me entretendo, mas não está me edificando. E se a gente fizesse uma coisa que tocasse esses dois ambientes? Uma linguagem atual, nova, do nosso jeito, livre, sem medo de cancelamento, sem medo de ser politizado, e tal, tal, tal. E de ser, na verdade, não ser... Politicamente correto. É, politicamente correto, tal, tal. Fala, cara, não querer suprir expectativas de pessoas, mas ser aquilo que a gente é de verdade. E que a gente sabe que tem muita graça, e também é engraçado, mas também contém muita conexão, muito poder de Deus, muita transformação. Então, é isso. Por isso que eu não desisti. Glória a Deus, né, Bruno? É, e cada resposta minha é uma palavra. É, parece uma pessoa que veio... Eu mesmo. O voando muito indignado nesse dia aí, mano. Fala de mim mesmo. A pergunta dele tinha uma final aí no meio, né? Não, aí depois era o... Tinha um final no meio. Ah, você tem medo de ser cancelado. E aí, depois do cancelamento, é. Caramba. Deixa eu ver outra aqui, muito boa. O Matheus Castro também perguntou a mesma coisa. Então, pergunta outra. Matheus Castro. Matheus Castro. Matheus Castro. Castro, bro. Tem foto? Tem. Deixa eu ver. É um empregador. Ah, não. Então não é. Olha, está de terno. Não, não é. Porque o primo da Miriam chama Matheus Castro. Ou ele não é Castro. Ele é Castro. Tá. Matheus está bonitão pregando a palavra aqui. É... Caique, qual o limite da brincadeira de vocês? Não tem limite. Tem, sim. Olha, lógico que tem. Ai, meu Deus do céu. Tem um limite. Só que o nosso limite é bem alto, né? O nosso limiter. Mas entre nós, né? Você sabe onde bate. Olha o Gabriel. Vocês preferem Pepe ou Neném? Nossa. Boa. E você ainda faz a pergunta. É porque é boba. Não tem sentido nenhum a pergunta. Pepe ou Neném? O... Deixa eu ver. Olha, fugiu. Vamos ligar para um membro? Não, não. Olha lá o Bruno. Ele não gosta de mim. Isso é muito... Olha, tem uma pergunta boa aqui do Fabrício. Então vai. Boa aqui, Bruno. Gostaria de saber a visão de vocês a respeito de como alcançar um amadurecimento espiritual na vida cristã. Como direcionar as pessoas a esse lugar? E como saber se é Deus falando e não feijoada do dia anterior? Fala de novo. Três perguntas de novo. Olha. Como alcançar um amadurecimento espiritual na vida cristã? Como direcionar as pessoas a esse lugar? E como saber se é Deus falando e não uma feijoada do dia anterior? Mano, o amadurecimento da vida cristã, para mim, é feito não sozinho. E não é somente entre você e Deus num quarto. Mas é isso aqui. Exato. É mesmo. Vencendo e matando os seus orgulhos, o seu ego. E tendo coragem de submeter a sua visão e os seus feitos e os seus resultados para pessoas, para feedback. É. Para mentoria, para discipulado. Para ouvir onde você errou, para ouvir onde você acertou, para ouvir onde... Então, tipo assim, esses dias eu estava com um brother que lidera e ok. E aí eu dei um feedback sobre uma questão, uma reunião que ele teve, que eu fiz parte, eu pontuei uma parada depois. Falei, mano, errei de não ter pontuado as coisas boas. Eu só cheguei e falei, mano, ok, bacana, mas, ó, mano, tal parada você precisa melhorar na forma de você fazer a tua reunião. E o cara ficou mal na hora. Aí eu falei, ah, não está sendo resiliente. Aí passou uns horas assim, me ligou, falou, mano, foi mal, Bruno. Eu peguei mal na hora, mas preciso aprender a realmente receber, ouvir, eu preciso esticar nessa área, é isso mesmo. E eu falei assim, mano, também me perdoa, porque eu já cheguei, você fez tantas coisas incríveis naquela, você pontuou tantas coisas, você está esticando em tantas áreas, você rompeu em tantas coisas, você está trazendo a galera para um ambiente tão incrível. E, cara, eu já trouxe um ponto de melhora, de negativo, sem antes, cara, reafirmar as coisas incríveis. Então, falei, cara, então, tipo, falei, cara, foi mal, eu preciso realmente mudar. E é uma coisa que eu realmente quero esticar nesse sentido, assim. Porque eu vim da escola que, mano, feito e deu certo, fez mais que a tua obrigação. Se deu B.O., vamos sentar e você vai ouvir. Então, tipo assim, cara, não é porque eu fui criado dessa forma que eu tenho que repetir esse padrão. Uma coisa mais incrível é que o pai de João Batista é Zacarias. Quando o anjo fala para ele, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista, a Bíblia diz que ele duvida, e quando ele duvida disso, Deus tira a voz. Deus tira a voz de Zacarias, ou seja, Zacarias perde a voz. Mas o filho dele nasce, quando pergunta qual é o nome, nove meses depois, ele muda, ele consegue falar, e ele fala, João Batista é o nome dele, sai a voz dele. Então, o pai foi conhecido como o cara que perdeu a voz. Um dia perguntam para o filho, então, o que diz acerca de si próprio? Quem é que você é? A resposta dele, eu sou a voz. Ou seja, o erro da geração passada, que me formou, que me trouxe até aqui, não precisa ser a repetição da minha vida. Eu não preciso... Torrar o seu padrão. O pai dele perdeu a voz. O cara foi conhecido... Um foi conhecido por perder a voz, o outro foi conhecido por ser a voz. Então, tipo assim, é muito incrível que, independente dos nossos... dos erros que tiveram na caminhada com a gente, a gente não precisa reproduzir isso. Exato. Então, aquilo que a gente condena e que foi mal, que fez mal para a gente, então, cara, vamos... Cara, eu não tive tantos líderes vulneráveis na minha vida, assim, que assumiam os seus erros, as suas culpas e falavam, cara, galera, errei nisso, tal, tal, tal. Eu falei, cara, isso me afastava tanto. Então, eu falei, cara, vou vencer, vou passar por cima de mim mesmo, mas vou procurar até essa cultura. E a gente tem essa cultura no nosso meio. Eu falei, cara, é difícil errar, muito difícil. Mas... Eu estou aqui para te lembrar. Cara, venci meu orgulho, né? Só errei uma vez. Venci meu orgulho, mas quando eu erro, vira arranjo. Vira história. Quando eu erro, vira arranjo novo, né? Entendi. É uma adicionante. Várias vezes eu já pude chegar nos caras e falar, mano, errei em tal parte, tal, 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 tal. Falei nisso aqui, não entendi a respeito disso, tal, tal. Mas eu acho que a maturidade, ela vem desse lugar da gente... Não é uma verdade absoluta, né? Mas uma das formas de você amadurecer na vida cristã é você tendo as vozes corretas na sua vida. Tendo as vozes... Porque não adianta você falar procurando ter voz na sua vida. Exato. Tem voz arroda aí. Exato. Tendo as vozes corretas na sua vida, pessoas que te esticam, que não só te elogiam, mas que também não só te criticam. E eu acho que o discipulado e esse recebimento vêm das três instâncias. No átrio, com o povo todo, você vai ter direção. Jesus vai falar com você. Você vai absorver alguma coisa que vai te fazer crescer. No lugar santo, entre ali, vamos falar, os sacerdotes, na mesa de sacerdotes que você se assenta com o seu discipulador, com o cara que lidera com você. Nessa mesa você vai ter direção. Para comer de coisas mais altas do Senhor em coletivo. Exatamente. E resolver também o problema da vida das pessoas. E ir num santíssimo lugar com Jesus. Mas, de verdade, o que mais trabalha o caráter é na igreja, no coletivo. Não tem jeito, porque o próprio sacrifício de Jesus é feito pelo coletivo. Não fala do indivíduo. Fala do coletivo sempre. O coletivo sempre vai te trazer crescimento. E você está pronto para ouvir esse feedback, que é o que mais tem dificuldade hoje. A gente sempre fala isso, porque é um estilo de vida nosso. Separar o pessoal do funcional. Então, se você consegue separar muito bem isso, ir no evangelho também tem que acontecer, porque você precisa de um crescimento. Você vai ter atitudes que não correspondem a uma liderança, não correspondem a um ministro do evangelho, a um pregador, a um ministro de louvor. Você vai precisar ter uma resposta sobre isso. Cara, tem muita gente que fala cara, meu sonho é andar com vocês. Putz, legal. Da hora. Só que, cara, a gente tem um ambiente muito sadio de sentar e seja no meio do rolê, num rolê super tranquilo, dar um feedback para o cara, ou no mano a mano, no tete a tete, e falar, cara, não está legal isso que você está fazendo. Não foi legal. Isso, quando de alguma maneira, muito provavelmente não, pelo próprio toque do Espírito, esses dias a gente teve uma conversa, antes que o Brunão chegasse a um certo ponto, de algumas atitudes minhas, eu falei, mano, nem precisa falar que eu sei que estou errando nessa fita. Eu já tenho plena consciência de Jesus estar falando comigo essa parada e é verdade. Dele, não. Amém, mano. Porque realmente, isso, 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 esse ponto, esse ponto, esse ponto, a gente precisa melhorar, você precisa dar um outro passo. Não fala ponto, ponto, não expõe. Para a galera aí, tem os B.O. Não posso, mano. É muito pecado. Não, eram algumas posturas. Estou brincando. Não, mas algumas posturas. Não preciso abrir, porque é rolê nosso. Mas algumas posturas que eu precisava me desfazer, Jesus já estava falando, e, cara, é muito louco quando isso acontece. Quando no seu sacerdócio, Jesus te dá uma direção, você já tem isso no seu espírito, mas parece que você tem que ter a mesa para que aquilo possa ser estartado, sabe? Para que, mano, precisa virar a chave ali agora. E a gente estava num tempo no próprio escritório que justamente isso que estava me afetando, essa minha postura que estava me afetando, eu vi uma outra face acontecer, e eu vi uma resposta acontecer, eu falei ali agora para você, e eu vi, cara, o resultado dessa mudança de mente, cara. Então, tanto o ato quanto o santo lugar ou o santíssimo lugar com Jesus vão ter alguma resposta para você, vão dar sua postura. Talvez tenha resposta. Ambientes e estações determinam posturas e alimentos. É. Nossa, você trouxe uma frase violenta aí agora. Mas, cara, o trópico, né? Tipo, verão, inverno, outono, primavera, em lugares que essas quatro coisas realmente funcionam e acontecem, elas determinam o tipo de roupa que você vai vestir e um tipo de alimento, né? Sim. Você não quer no calorzaço usar uma roupa de frio e ficar tomando sopa quente. Exatamente. Mas, no frio, você não quer também ficar usando regata e chupando sorvete. Então, determina algumas coisas. Muito sentido. E ambientes também, né, cara? Ambientes também. Você chega em reuniões importantíssimas, não sei o que lá, você não vai com uma... Chinela. É. Você não vai de tal forma para uns caras... Você não vai encontrar o presidente do país lá de qualquer jeito, tal, tal, tal. Você não vai ao presidente da empresa tal, CEO de fulano de tal. Você não vai para uma praia também de terno e gravata. Ou seja, ambientes e estações determinam posturas. Então, saber... E a maturidade espiritual é você saber discernir também, cara, ambientes, lugares, pessoas. E eu acho que a maior maturidade também é quando você sai do lugar de querer... Quer amadurecer para caramba, cara. Sai do lugar de querer ficar falando e derramando e se colocar no lugar de cara. E vai ouvir. Eu sou o que mais falo. E aprende a ouvir e, melhor ainda, aprende a fazer boas perguntas. Exato. Porque boas perguntas geram respostas que vão te amadurecer anos e minutos. Por um favor de... Tipo assim, cara... Por várias mãos, assim... Quantos conselhos, perguntas boas que a gente já fez? Quantos, cara, quando a gente começou a dar um rolê, começou a acontecer... Mano, a gente está até hoje, a gente faz pergunta para caraca, para todo mundo. A gente estava na conferência do Lunes, a gente estava para entrar no nosso... A gente estava ali no backstage, ali, do lado do palco, assistindo a pregação, começou... Estava para começar tudo, a galera arrumando todas as paradas. Eu lembro que eu virei para um dos caras aqui lá e falei assim, Mano, qual é o teu trampo aqui? Qual é a tua função? Ah, Bruno, eu faço isso, isso, isso e isso. Eu, mano, isso aqui, como é que você resolve tal... Comecei a perguntar e contar, todo mundo resolvendo um monte de B.O. E, mano, e na igreja? Qual é a sua função? Mano, eu lidero isso, lidero aquilo, lidero aquilo, lidero aquilo. Eu falei, Mano, e como é que você concilia tal coisa? Mano, em tal e tal, quantas pessoas tem na sua equipe, em tal e tal? Mano, assim... Eu, Mano, como é que você gere tal coisa? Cara, eu comecei a fazer um monte de perguntas. O cara olhou assim e falou, Pô, Bruno, louco, mano, tua pergunta, mano. Essa pergunta é boa por causa disso, disso, disso. Eu falei, Mano, vamos tomar um café para a próxima vez que vier em São Paulo? Quero saber mais como é que você... Tipo assim, Ah, Bruno, não, você mirou no cara que era o líder do negócio todo, que é referência... Não, é um cara que eu sempre vi e fiquei curioso de falar, Mano, o que será que esse cara faz? Eu perguntei e, cara, falei, Caraca, o cara nem sabia o que ele fazia e me surpreendeu. Eu falei, Caraca, o cara estava ali sentado na boa, quietinho. Ou seja, e você cutucar uma garrafa d'água, isso aí é água. O homem de Deus vai ser o que tem dentro dele. E o tempo vai te fazer ter fome disso. Eu lembro que a gente estava em Bertioga e tinha duas patentes altas ali, né? Uma alta e uma altíssima. Falhou, falhou, falhou. Eu não podia ficar... Falhou na missão, podia, podia. Não, tinha outra programação, não tinha outra programação... Naquela mesa, eu queria estar... Que eu mandei mensagem para o meu, Mano, eu não acredito que eu não estou aí. Eu me arrependia. Mano, era só os caras que foram junto com vocês e falaram para os caras, e falaram, Mano, você ferva, vai de Red Bull no dia seguinte e vai café o dia inteiro. Mas, cara, isso gera uma fome em você que é automática, cara. Você quer estar só para ouvir. E eu não queria nunca falar na mesa de um cara desse, eu queria só ouvir e fazer umas perguntinhas, né? Cara, mas olha que louco. E é uma fome automática. Olha que louco. Volta aquela história da van lá atrás, para quem não ouviu, muito mega resumido. Moleque, adolescente, todo mundo indo junto com uma caravana da cidade, para a administração David Killam. O David fala que faz muitos anos que ele está na estrada, mas que o primeiro ano foi interessante, e os últimos têm sido por obediência. Depois, todo mundo na van fala, como é que ele pode ter falado isso? Eu queria viver a vida dele. Eu falei, eu não queria, não, mano. Eu queria estar na nossa cidade, construindo uma coisa relevante, fazendo uma coisa para as pessoas virem ver, ao invés de a gente ter essa vida de louco, igual esses caras, tem que ficar viajando igual maluco, está doido, mano, que ele está falando ali que ele não viu a filha dele, talvez, andar, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Talvez ele perdeu algumas coisas que a gente não sabe o preço que ia estar nesse lugar. Todo mundo falou, eu quero ir. Eu falei, eu quero ficar. Todo mundo, todos, naquela van que quis ir, ficou, e o único que quis ficar foi. Tudo errado. Mas é louco que isso fala do coração, cara, porque eu vejo alguns caras falando, mano, eu queria muito estar perto de vocês, queria estar muito... E, cara, é muito louco, tipo assim, porque até hoje o que aconteceu? Jesus deu para a gente um coração, a gente focou em falar, mano, talvez alguns lugares, acessos de pessoas, mano, não vai acontecer. Mas, cara, eu morava em uma cidade de 60 mil habitantes, longe da capital, e eu falava, cara, esse rolê não vai acontecer. Ah, Bruno, mentalizou, não é só mentalizar sobre tal coisa. Não era. Eu falava, cara, não é, mas, ah, você se aquietou na tua e falou, ah, você se conformou? Não. Eu troquei, eu inverti, eu ressignifiquei esse sentimento para falar, cara, o nosso rolê vai ser do caramba. A nossa galera vai ser do caramba, vai ser muito legal. O nosso culto vai ser animal, o nosso rolê vai ser animal. Mano, a gente vai sentar para tomar uma coca, tudo o nosso vai ser muito intenso. Então, eu falei, cara, se eu não vou ter os caras lá, mano, a gente vai ser animal aqui, a gente vai ser louco aqui. O que eu vejo é a distância dos caras. Os caras estão juntos, os caras buscam, os caras oram. Então, eu peguei o que dava para ver de longe, trouxe para a nossa realidade. Cara, a gente começou a viver um furdunço lá no nosso meio ali, cara. O senhor nos atingiu, o senhor nos tocou, cara. Simone Indião veio aqui, falou com a gente toda a experiência que a gente viveu lá naquela adolescência, como nós fomos visitados pelo senhor naquele dia, como muitos daqueles adolescentes daquela sala, que era uma sala do tamanho dessa sala aqui, foram tocados e estão caminhando as nações de forma diferente. Por quê? Eram pessoas que resolveram ficar e viver uma coisa incrível, trazer algo incrível, acessar algo no céu incrível, e, de repente, muitas coisas aconteceram e o senhor tem nos levado para as mesas que um dia a gente sempre admirou e falou, acho que a gente nunca vai estar lá. Então, existe uma frustração de você a vida inteira e ficar, tipo, caralho, talvez eu nunca acesse, talvez eu nunca viva, talvez eu nunca chegue, talvez eu nunca isso. Então, tem um modelo, esses dias eu vi uma coisa bem legal, tem o formato Babel e Betel. O Babel é da terra para o céu, o Betel é do céu para a terra. O Babel é, cara, a gente se ajunta e vai fazer uma parada. Uma parada grande. O Betel é, cara, a gente está aqui, o céu vai ter em ponto de convergência do céu com a terra e a gente precisa estar posicionado no lugar certo, no processo certo, para ver a coisa certa, viver a coisa certa. E aí o cara terminou a pergunta dele falando sobre como diferenciar uma inspiração divina de uma feijoada. De um surto de uma feijoada. Ele falou feijoada porque às vezes o cara come as feijucas aí, dói de barriga cheia, então é uma sonhação louca, né? E aí, para vocês, como é que vocês conseguem diferenciar essas coisas? Cara, nunca a revelação vai vir faltando Bíblia. Boa. Nunca uma revelação vai ultrapassar os limites impostos pela palavra. Então, cara, tem algo que não é bíblico em alguma impressão que você acha que tenha, não é do céu. Ponto. Eu acho que é a maior régua de todos. Porque se você tentar medir a veracidade de alguma revelação, de alguma profecia, de alguma impressão pela própria impressão ou por uma espiritualização pessoal, cara, esquece, isso aí não é evangelho. Então, existe uma pauta toda na Bíblia, existe como se viver, existe como se proceder, o que é iniquidade, o que não é, o que é canônico, o que não é na palavra. Você tem uma pauta toda na Bíblia, você não precisa buscar em outro lugar. Então, junto a isso, no meu caso, por exemplo, quando eu tenho algum insight de Jesus, como a gente vai treinando isso no Espírito? No Espírito eu já sei. Caramba, tem uma revelação na parada. Segundo, se analisa. Se a Bíblia falar para nós julgarmos a profecia, que dirá qualquer sensação, qualquer sonho ou revelação que você tenha. Então, isso precisa ser julgado, esse conteúdo precisa ser julgado porque ele está passando por um filtro humano, que somos nós. Acho que também pedir uma confirmação, porque muitas vezes a gente está orando e pedindo alguma coisa, só que o coração é enganoso. Então, você quer muito uma coisa e fala, Jesus falou que sim. Então, talvez pedir uma confirmação de uma outra forma. Que nem sempre também vem. Sim, se Deus falou em sonho, mas você está em dúvida, pede uma confirmação na Bíblia ou pede uma confirmação através de alguma coisa. sempre pedir uma confirmação de algo antes de tomar uma atitude que vá fazer uma diferença. No meu caso, em sonho, eu sempre... É muito legal porque tem uma conexão muito legal no Morada, eu e o Brunão, por exemplo. O Brunão é um cara que tem muito discernimento e eu sou um cara que Jesus fala muito em sonho. Muitas vezes, na maioria delas, praticamente todas, eu já vou, mano, seguinte, senti uma parada no espírito, eu sonhei isso, isso, isso. se o Brunão já tem um feeling, se ele sabe que é para falar, ele já fala. Na maioria das vezes, é de se ter raiva porque daí Jesus fala para ele não contar. Ele, não, eu sei. Não foi a maioria, não, algumas vezes. Eu sei. E aí? Ele, vai orar. É assim. E algumas vezes, ele fala, mano, não tenho impressão nenhuma. Eu falei, mano, também não tenho. Mas fica aí essa dica. mas às vezes lá na frente não fez sentido, você lembra daquilo lá e tal. Só testificando o que o Vona está falando, era exatamente a resposta que eu daria. Cara, se a palavra está testificando, está te trazendo para uma dimensão de uma experiência espiritual, ok. Se essa experiência espiritual está sendo testificada na palavra, também ok. Se não bate. Se não bate, cara, não tem jeito. Então é muito louco porque esses dias está acontecendo uma churrada, parece que abriu uma torneira. Está numa janela que está acontecendo muita coisa no nosso município. De revelação. De palavra, de tudo. E aí foi muito louco porque foi um destravar de uma vez. Foi uma segunda-feira, eu lembro de ter uma segunda-feira e tal. Eu estava orando a manhã inteira e de repente acabou a oração de manhã. Eu comecei a ter algumas impressões do meu espírito. Falei, caraca, eu sinto que... Aí eu encontrei a Miriam e falei, Miriam, eu estou sentindo que, cara, nessa próxima estação a gente vai tal, 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 que essa pausa de Jesus para a gente foi para isso, que a gente está saindo agora e vai ser para isso, que não vai ser da mesma maneira. Beleza. Cara, eu lembro que tinha três pontos específicos. Isso aqui latente no meu espírito. Cara, de repente, um cara, um amigo meu, fala, mano, tem um cara, se eu ouvi muito no profético, ele viu a gente um dia junto, ele disse que Deus deu uma palavra para você e quer falar com você. Falei, beleza, já fiquei velhaco, já fiquei com 30 pés atrás, só que o cara que me estava indicando era um cara muito firmeza. Falei, mano, beleza, se é você que está falando, dá o contato dele que eu vou chamar ele. Eu chamei, falei, cara, fulano falou que você ia falar comigo? Falou, sim, cara, Deus trouxe você no meu espírito esses dias atrás. E o cara só veio na palavra, aí eu pirei. Isso que eu falei, mano, é isso? Cara, capítulo tal, versículo tal, acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, Josué está com Moisés, eles estão descendo o monte, daqui a pouco eles ouvem o som, Josué fala, nossa, eles estão em guerra, Moisés fala, olha, não está tendo som de guerra ali. Não ouço som de vitória, nem de derrota, mas ouço som de festa. E desce, e aí tem outro contexto na descida. Só que ele falou assim, olha, você vê que Josué tinha um ouvido viciado, Josué tinha um ouvido viciado pela guerra. Então, qualquer som para ele era um som de guerra, ele não sabia discernir a diferença de um som de festa para um som de guerra. E Moisés estava treinando ele, cara, Deus fala para mim que na citação ele está aguçando ainda mais os seus ouvidos para discernimento de tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque ele vai fazer tal coisa que lá no versículo tal, cara, então, veio as três coisas que eu estava tendo a impressão no espírito, ver agora os textos daquilo através de alguém. É uma confirmação. É uma confirmação absurda. Então, é muito louco. Quando a gente pausou, a gente já fez o episódio com Morada e falamos sobre essa pausa, esse ato de muita coisa que Deus fez no nosso meio e está se encerrando essa estação dessa pausa nossa, eu lembro que bem nos primeiros dias que eu falei, Ivona, cancela tudo, o Ivona cancelando tudo, esse dia foi muito louco, o Ivona cancelando tudo, o Ivona me manda uma mensagem, eu estava aqui em Alphaville, num treinamento, o Ivona me manda, mano, Bruno, tem evento que é daqui 10 dias, cara, tem evento que é daqui 15 dias, tem evento que é bilhetado. Tinha caravana de outras cidades. Caravana de outras cidades fechada para aí, tal, tal, a gente, o Morada é, tem alguns pregadores e você e o Morada, então, tipo assim, não tem outras bandas na conferência, é o Morada, a galera está vindo com expectativa, tal, não tem gente de atender essa galera, eu falei, Ivona, me manda os flyers do que está sendo divulgado, do que já está com o ticket sendo vendido e tudo mais, e ele me mandou alguns, sei lá, uns 11, 9, ele me mandou uns que era para os próximos dias e, cara, eu como pastor, como igreja, eu entendo totalmente aquela dor e eu falava, Deus, eu peguei aquilo para olhar e orar e falar, Deus, olha aqui, e aí eu lembro que eu falei, Ivona, mais tarde a gente se fala, lá para a noite a gente se fala, e aí eu coloquei no meu coração, cara, vou ligar para o meu pastor, vou ligar para o Leandro e falar, me ajuda a fazer uma manobra, pega essa palavra, me ajuda a fazer uma manobra para atender essas igrejas, Deus está direcionando a gente para isso, mas me ajuda, ou seja, eu queria um aval dele, se Deus pegar, pegar ele e eu, quase balaônico, tipo assim, cara, me ajuda a fazer uma manobra para atender essa galera, porque, cara, olha a situação, você é pastor de igreja, cara, como é que a gente vai complicar para eles assim, então tinha isso na cabeça, cara, faltando, tipo, horas se passaram, faltando meia hora, faltando meia hora para a minha ligação com o Leandro, o voando me chama, era sábado, o voando fala assim, ele já está justificando por causa da fala que vai acontecer agora, ele chegou e falou assim, era um sábado, ele falou assim, Bruno, mano, acabei de tirar um cochilo aqui e eu tive um sonho, e aí, quantos sonhos, não vou nem contar, eu levanto, eu já sei na hora, mano, Jesus está falando alguma coisa, ofegante, eu acordei no pulo assim, no sonho, a gente estava num barco e estava todo morado, os amigos, família também, minha família, a família do Brunão, todo mundo, senão você saiu do morado, brincadeira, estava a família de todo mundo, não só o morado, e a gente estava assim, mano, e alguma pessoa falou, mano, dá um manche aqui que eu vou fazer uma manobra louca aqui, a gente falou, não, mano, está louco, ele pegou o manche e fez uma manobra no barco, lembrava um navio grande, mano, deu umas voltas assim, só que, mano, de repente, alguma coisa tomou de volta o manche, e ele parou certinho, como se fosse no desembarque, só que a hora que a gente desembarcava do barco, o desembarque era um desembarque de avião, e a gente olhava assim, mano, deu tudo certo, deu tudo certo, deu, está bom, então vamos seguir viagem, e seguir. A hora que o Vona me fala isso, eu tive um sonho, que a gente estava na embarcação com todas as nossas famílias, na hora eu já comecei, embarcação, ministério, família, o tempo que a gente precisa, e alguém fazia uma manobra muito brusca, e isso quase custava a vida de todo mundo, aí alguém pegava no manche, endireitava para onde precisava ir, e a gente parava certinho no desembarque, onde tinha que parar no desembarque, só que o desembarque não era mais de um barco, mas agora era de um avião, cara, na hora eu travei, ele falou, mano, não sei se significa alguma coisa, eu falei, então, Vona, daqui meia hora, era a minha ligação com o Leandro, para falar para ele, me ajudar a fazer uma manobra, coloquei em caixa alta, uma manobra para atender essas igrejas, mesmo diante da direção de Deus, ele, mano de Deus, Deus não quer que a gente saia mesmo, eu falei, mano, ele não quer, não é para sair, se você, e aí foi, esse sonho foi por causa dele, porque ele ainda estava, ele ainda estava, tipo assim, sei lá como foi para a cabeça de todo mundo, mas tipo assim, falou, um não da parada, tem que ter um não, então tipo assim, cara, a hora que eu falei, mano, Deus falou comigo, não é para a gente sair, beleza, todo mundo vai, vai obedecer, se vai entender, eu não sei, mas estava todo mundo, obedecer ao Bruno, não, não, Deus, a direção, a direção que Deus deu para a gente, só que aí foi bom que Deus deu a identificação, que todo mundo precisava, das formas que todo mundo precisava, inclusive ele, que ele ficava, mano, não tenho certeza, ele falou, vou na época cancelar, mas mano, olha isso daqui, ele estava vendo o outro lado, porque é a função dele mesmo, então foi muito louco, e aí Deus deu esse sonho para ele, falou, mano, aí foi, a ficha dele falou, mano, Deus não quer que a gente saia, eu falei, mas não quer, baixou minha febre aí, eu falei, mano, você está entendendo, então tipo, volta aí, mano, uma coisa que, sobre essa parada de saber que não é uma feijoada também, eu tenho várias impressões do meu espírito, eu tenho muitas palavras lançadas há muito tempo, e várias impressões do meu espírito, certezas que eu tenho no meu espírito, só que elas, eu converso muito com a Natália, só que elas testificam com a palavra, então cara, então é uma parada que eu tenho palavras, eu tenho uma certeza, como se fosse uma visão do meu futuro, no meu espírito, uma certeza, uma sensação, uma certeza, e um sentimento de estar lá já, sobre essa parada que Jesus vai derramar sobre mim, só que, eu já chamei a Natália e falei, amor, Jesus vai fazer isso, isso, isso com a gente, parece utópico, daí eu trago logo para a palavra, aqui, aqui, essas coisas podem acontecer, porque na palavra já aconteceram, então a gente tem respaldo na palavra, e a gente veio de um ambiente na conferência agora, acho que pode falar, no Dunamis, em que essas próprias palavras e impressões, foram reveladas, tipo, através de quatro pessoas, áudio mandado de gente de outro lugar, e foi um ambiente louco que a gente viveu agora, de loucura, foi loucura, de uma janela aberta, que, nossa, e, cara, encaixou certinho, nas palavras que eu tenho, lá no passado, nas impressões do Espírito, que são pautadas pela palavra, e essas palavras foram faladas no dia, essas palavras que estão na Bíblia, então, fica a dica aí, cara, não vai, só pelo que você sente, só pelo que você ouve, vai pela palavra que não tem erro, não tem erro. E se você ouvir de algum profeta, ou alguma coisa assim, pede confirmação, uma segunda confirmação, para julgar a profecia, né? Julgue a profecia, sempre. Inclusive, lá no Dunamis, lá a gente foi na sala profética, né? E aí, até eu brinquei, falei assim, ah, o meu foi meio genérico e tal, isso foi no sábado, no domingo, na hora do culto, parece que veio um download, assim, ó, um monte de coisa. Você entendeu tudo. Entendi tudo, no domingo. E aí, tem um gap, né? veio um monte de coisa, assim, no meio do culto, sabe quando você fica, você até para de cantar, estava no meio do louvor. Eu falei, ah, tá. Já entendi agora. É. Ah, tá, tá. E aí, eu lembrei do que o menino falou no sábado, falei, caramba, era isso, então, tipo, veio no domingo a confirmação. Dá tempo de mais alguma pergunta, mano? A gente fluiu no assunto. Acho que é o último aí. Uma ultiminha rápida, se tiver. Então vai. Não chegou de si? Chegou. Chegou assim. Já toca até si. Ah, O Saulo Gonçalves mandou assim, pergunta para o Brunão, o Morada estava numa pausa com as agendas, o evento do, que ele te viu no Recife e no Dunamis. Na verdade, teve umas três perguntas dessas, perguntando sobre a volta, né? Só os direct. Então, rapidão, gente, o que acontece é que no episódio com o Morada, a gente abriu tudo e falamos com requintes de detalhes, requintes de detalhes, toda essa direção de Deus, que no início não fez muito sentido para a gente, e que até no episódio mesmo a gente não consegue abrir tudo o porquê disso, mas foi muito louco o que Jesus fez em nós nesse tempo. A gente resolveu passar esse período todo sem ter falado para as pessoas que a gente tinha parado. A gente não falava. A gente falava para quem fazia convite para a gente, para quem entrava em contato, fazia convite, tinha proximidade, e muitos amigos que a gente tem proximidade, cara, você precisa vir aqui. Falei, cara, a gente não está saindo esse ano e tal. Como assim? A gente explicava. Então, a gente preferiu não vir. Quantos podcasts durante o ano de 2022 inteiro eu passei sem falar sobre esse assunto? Só falava por cima. Mas as pessoas percebiam. Final de semana, está todo mundo viajando, fazendo alguma coisa, os caras estão postando foto de churrasco, de pizza, família, está só no culto, está na igreja e tal. Tipo assim, não estão saindo. E aí a gente resolveu falar sobre tudo isso no final do processo todo. Então, a gente ficou praticamente a pandemia inteira sem sair. Você já tinha entendido ali a volta? Naquele episódio? Não. Não. Mas você lembra que há uns meses eu tinha falado, mano, eu estou com impressão, lembra? Estou sentindo. Vai conversando aí com a galera. Estou com impressão sobre o mês e tal e tal. No próprio mês. Era sempre os mesmos. É. Era específico. Eu falo, cara, eu sinto que talvez a gente possa... Sinto, torço, desejo, oro. Anelo e anseio. Tomara Deus. Que nessa data aqui a gente consiga sair e tal. Mas, assim, resumindo. Em agosto de 2021 começou a normalizar um pouco mais o país e a galera começou a voltar aos eventos e tal e tal. E ali a gente fez, acho que, muito pouca coisa mesmo. Foi uma ou duas coisas que a gente fez em agosto. E foi assim, tipo, o Fred lá em Bertioga. Sim. Acho que foi uma coisa só que a gente fez em agosto. E, quando deu setembro e começou a normalizar, a gente entendeu de não sair. Mas não tinha uma palavra específica. Ele falou, cara, estou sentindo que não é para a gente voltar. Vamos dedicar à gravação do Leme C80. E aí, quando chegou no final do ano, Deus deu a direção para a gente continuar produzindo isso. Deus deu uma palavra. Sobre a gente focar em uma coisa só. E eu entendia que o foco era esse. Então, a gente resolveu ficar. E aí, quando foi o início do ano, ele deu a clareza que a gente focou. Mas, quando deu o final de ano, a gente fechou a agenda para o ano inteiro. Para o primeiro semestre inteiro. Quando deu início do ano, o senhor falou assim, não é, você não entendeu. Para. Não é para você sair. E aí veio com clareza. Então, a gente ficou praticamente fora a pandemia. A gente ficou de setembro praticamente até setembro. Quase três anos, não é? É. Dois anos e meio. Mas, assim, fora a pandemia, foi praticamente ali um ano mesmo com relação a uma morada de morada não sair por essa direção de Deus. Entendemos de servir, nas últimas semanas, alguns amigos. O senhor nos deu a direção de servir alguns amigos. Alguns de surpresa mesmo. A gente pegar o carro, a banda, a família, os equipamentos, falar, ó, estamos indo. E, tipo, o Zaqueu, desce da árvore que a gente vai comer na tua casa. Então, foi meio que assim, ó. Mas foi o contrário, né? Desce aí a equipe de louvor que a gente vai alimentar a galera hoje. A comida é com a gente. Então, tipo assim, a gente foi servir alguns amigos. Alguns amigos que também estavam precisando da nossa ajuda. Então, aconteceram algumas situações. Amigos que precisavam da nossa ajuda. Amigos que não estavam contando que a gente iria. E por aí foi. Então, a gente entendeu de servir alguns amigos. E de alguns amigos que também foram pontuais em viradas de chaves de estações na nossa vida. Então, a gente fez uma... São poucos, assim. Acho que não é cinco lugares que a gente foi nas últimas semanas. Então, todo mundo olhou e falou, ah, a morada voltou, a morada voltou. Não voltamos a fazer agenda, estar com o convite. A gente só foi servir alguns amigos que o senhor nos liberou. Mas agora é a partir de outubro, né? Outubro. Outubro ali, outubro, novembro. A gente vai estar voltando, mas também... Mais pontuado. Mas é, também vai ser assim... Vai ser bem pontuado. Bem de algumas maneiras diferentes, assim. Acho que a maioria da galera aqui que costuma correr aí e viajar está entendendo essa parada também, né, Bruno? Muita gente tem vindo, assim. Muita gente está entendendo. Desafiado. Fala, cara, como é que é isso? Cara, porque, cara, não adianta. Você sempre ganha no volume, né? Vamos falar assim. Graças a Deus, os recursos que Jesus manda para a gente, então, quanto mais recursos, mais a gente alcança pessoas. Normal. A gente tem sustentado vários campos missionários. Para a gente é normal. Então, a gente... Pô, Jesus manda mais, a gente abençoa mais. Só que, cara, não é essa palavra, né? A grande questão é a qualidade do que se ministra na noiva. E não no volume. Exatamente. É isso. É isso, então. É isso, galera. Hoje é um episódio mais curto. Hoje foi. Mais curto, mais pontual. Uma hora e 23? É. É que foi rápido, né? É o mais curto da história, então. O mais curto da história, né? É. Já era a nossa ideia mesmo, desde que o convidado faltou. Desde que estamos comemorando os 200 mil inscritos. Comemorando os 200 mil inscritos. Obrigado pelos 200k, sempre. É verdade, galera. Obrigado por estar com a gente esse tempo todo, por estar compartilhando, por estar comentando. Cara, se inscreva. Contem os testemunhos. Comente, compartilha. Acompanhe a gente lá no Instagram também. Instagram. Instagram. Também batemos 100k. Hub.podcast. No Facebook. Facebook. Nossa, é verdade. Rapaz, eu fui no Facebook lá. A galera falou, vai para o Facebook. Está rolando muito legal e tal. Aí, para conseguir 400 curtidas lá, foi um trampo. Um sufoco. Como que está rolando? A galera está lá ainda. Gente, vocês estão no Facebook? Segue a gente lá, Hub.podcast. No Facebook também. Faz isso aí. É verdade. É isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo resenha. É isso. E, além de se inscrever e ser membro de tudo isso, conheça aí cashstore.com.br e compra os produtos do Hub. Exato. É isso. Beijo. Tamo junto. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.